Eu vou começando então, boa noite a todos, oito horas em ponto, vamos iniciar mais uma reunião do Breast Talks, no mês de outubro nós tivemos uma reunião conjunta com o evento do Outubro Rosa da Sociedade Brasileira de São Paulo e esse mês agora retomamos, com muita honra recebemos hoje o doutor Cícero Urban para falar sobre reconstrução pré-peitoral, que é um assunto extremamente atual, e falarmos também um pouquinho, discutirmos um pouquinho a respeito do artigo que saiu no mês de outubro no JAMA, que tem dado bastante repercussão e bastante discussão. Doutor Cícero, muito obrigado pela presença, por ter aceitado o convite, é um prazer ter o senhor aqui conosco. Boa noite. Eu que agradeço, Ricardo e Raidel, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar com vocês, eu já assisti algumas aulas aqui no Breast Talks, excelente ideia desse fórum, então para mim é um prazer a gente estar aqui e conversar sobre um assunto que, como você colocou, ele está hoje, se é que nós podemos dizer, na crista da onda de quem faz a reconstrução mamária, que é a reconstrução mamária pré-peitoral, e por último, que tem ligação a isso também, eu vou mostrar porquê, o Reply ao JAMA Surgery, aquela publicação que chamou a atenção de todo mundo em relação ao aumento, ao comprometimento do ponto de vista oncológico em pacientes que estariam utilizando próteses texturizadas. Pois bem, eu não tenho conflitos de interesse e os objetivos dessa apresentação, em primeiro lugar, é mostrar como realizar uma mastectomia com preservação do complexo aureolopapilar pelo suco inframamário, reconstrução imediata com prótese definitiva pré-peitoral, sem utilização de matriz acelular ou tela associados. É possível e nós vamos mostrar para vocês os resultados disso. Um passo a passo, desde a seleção dos pacientes, a incisão, o tipo de retalho e como escolher a prótese e o fechamento quando nós fazemos esse tipo de mastectomia com reconstrução imediata com prótese definitiva pré-peitoral. Limites e complicações desse tipo de approach, desse tipo de técnica. E aqui nós vamos apresentar os resultados preliminares de uma corte nossa de 280 mastectomias, utilizando especificamente esse tipo de técnica. e apresentar, por último, nesta nossa apresentação, como uma complementação que nos foi solicitado, a resposta ao estudo sobre o aumento das recidivas em pacientes com próteses texturizadas publicado no JAMA este mês, e que nós enviamos um reply a eles, junto com o colega Francisco Pimentel, do Ceará, e com o colega Marmú Del Tamer, do Memórias Low Catholic Cancer Center, com diversas críticas e que a revista acabou aceitando. Não sabemos ainda como vão ser as respostas dos autores, mas que eu quero dividir aqui com vocês. Em primeiro lugar, um pouco de história sobre a mastectomia e a reconstrução pré-peitoral. Esta não é uma cirurgia nova. Se vocês forem olhar, nós já temos uma publicação em 1962 do PRS sobre mastectomia com reconstrução imediata pré-peitoral com prótese, mas para a doença benigna. Evidente que isso foi publicado, alguns cirurgiões replicaram isso também, mas essa técnica acabou sendo abandonada pelas complicações, até porque os resultados também não eram tão satisfatórios. O tipo de mastectomia que se fazia era completamente diferente do tipo de mastectomia que se faz nos dias de hoje. E isso, até o fato de nós estarmos fazendo mastectomias com preservação de pele, com preservação do complexo alelo-papilar, com preservação melhor das estruturas anatômicas da mama, permitiu com que nós retornássemos, 40 anos depois, a esse tipo de técnica. Esse aqui é um pouco um histórico do nosso serviço. Vocês podem ver que os tumores iniciais, no começo, eram a exceção e hoje são a regra. Nós somos um serviço privado e os tumores avançados, os T3 e T4, são tumores que mantêm uma certa incidência ao longo dos anos, mas os T2 vão caindo ao longo dos anos exatamente pelo rastreamento oportunístico. Também em relação às cirurgias conservadoras, se vocês forem olhar no início, na década de 70, só fazíamos mastectomias e começamos a fazer algumas cirurgias, não eu, né? Isso aqui são os membros do serviço mais antigo, mas as cirurgias conservadoras hoje são a regra e hoje representam em torno de 60% das cirurgias realizadas no serviço privado e que atende pacientes com câncer de mama. Em torno de 40% são mastectomias e eu posso dizer que dessas mastectomias, a imensa maioria delas, hoje, novembro de 2020, a maior parte das nossas mastectomias são com preservação no complexo areolo-papilar, realizadas pelo suco inframamário, com reconstrução imediata, com prótese definitiva pré-peitoral, sem matriz a celular ou tela associados. Portanto, o assunto que nós vamos abordar com vocês é fruto da nossa prática do dia a dia. Todas as semanas nós temos esse tipo de cirurgia, né? Por isso que é interessante a gente até dividir essa experiência com vocês. Depois, se tiver tempo, eu conto o porquê que nós começamos a fazer esse tipo de cirurgia, de onde que veio esse tipo de situação, né? Passo a passo, então, dicas de como fazer. Eu sempre coloco em minhas palestras sobre recunção amária, sobre recunção amária, sobretudo com próteses, que o tempo mais importante é o tempo da mastectomia. Se essa mastectomia for bem feita, a chance de nós conseguirmos um bom resultado do ponto de vista estético, após a reconstrução, ela é muito maior do que se você fizer uma mastectomia muito agressiva, dificilmente a gente vai conseguir chegar num resultado que seja satisfatório, por melhor que seja o cirurgião que vai estar fazendo a reconstrução, por mais experiente que seja. Ou seja, se o tempo da mastectomia for um tempo de uma mastectomia que seja muito agressiva, mais agressiva que o necessário, o resultado, independente de ser pré-peitoral ou reto-peitoral, independente de ser com tela ou sem tela, esse resultado vai ficar comprometido. Nesse tópico, então, de como fazer do passo a passo, ter a incisão, a incisão, o retalho, a escolha das próteses, a loja e o fechamento. A incisão nós fazemos das 6 até as 10 horas, dependendo do tamanho da mama. Às vezes começamos às 7, vamos até às 9, às vezes eu tenho que passar um pouquinho aqui até às 9 horas, porque se a paciente vai fazer esvaziamento axilar, eu vou com essa incisão até um pouco mais. Se a paciente não vai fazer esvaziamento axilar, uma mastectomia é redutora de risco, então uma incisão aqui, por exemplo, das 7 até as 9 é suficiente, e normalmente de 1 a 2 centímetros acima do suco inframamário. Por que isso? Porque nós vamos ter uma sobra de tecido aqui embaixo, depois eu vou mostrar a vocês, que vai nos servir como uma segunda linha de proteção a essa prótese, porque evidentemente, se eu for fazer uma mastectomia, neste caso, e mesmo que fosse colocar a prótese reta o peitoral, o músculo peitoral está passando aqui. Então, a parte externa desta prótese, ela vai ficar exposta exatamente na região mais vulnerável que a incisão. Portanto, nós fazemos essa incisão cerca de 1 a 2 centímetros acima do suco, com o objetivo de sobrar um tecido embaixo, para que ele possa ser aproveitado para proteção. É importante, se for mastectomia bilateral, pensar na simetria da cicatriz, para que esse resultado fique mais satisfatório, mais harmônico. Esse é o paciente que eu vou apresentar a vocês, uma paciente que está no limite para fazer uma mastectomia com preservação do complexo anelopapilar, porque é uma mama grande, e é uma mama que tem um certo grau de pitose. Então, é importante fazer essas fotos e desenhos pré-operatórios, uma coisa que eu sempre ressalto aqui, a diferença de altura do suco de um lado e do outro. Isso aqui, às vezes, a paciente, ao colocar uma prótese aqui e aqui, ela diz assim, doutor, o senhor deixou a minha mama um pouquinho mais alta uma que a outra. O que houve? O que houve é que nós já tínhamos, anatomicamente, uma certa diferença, que às vezes a gente consegue compensar e às vezes não dá. Esse é o planejamento pré-operatório. O que nós fazemos? Então, claro, fúrculo external, desenho da linha média, os limites da mama, os limites da mama para a mastectomia atual não é abaixo da clavícula também, não é o grande dorsal e não é aqui embaixo também, perto do umbigo. Porque se você fizer uma mastectomia como eram os limites clássicos que nós tínhamos e que não tinha, aqui, por exemplo, nem tem tecido mamário mais, se você fizer a mastectomia e soltar tudo isso aqui, não vamos ter condições de chegar num bom resultado. A mastectomia, pensando na reconstrução, ela tem que ser uma mastectomia que respeita os limites da mama, que respeita o suco inframamário. Eu sempre coloco as iniciais do paciente e o tipo de cirurgia que nós vamos fazer. Isso me facilita muito depois também a documentação aqui, a mastectomia redutora de risco bilateral pelo suco inframamário. Certo? Incisão. As vantagens desse acesso. Incisão ampla, bom acesso à axila, cicatriz pouco aparente, como eu vou mostrar para vocês depois. E agora nós vamos também para o retalho em quatro passos. Pois bem, a mama, nós soltamos primeiro a mama do músculo e depois a mama da pele. A maior parte dos mastologistas, dos cirurgiões, acabam fazendo ao contrário. Quando você tem mamas de pequeno e médio volume, tanto faz começar por baixo ou por cima. Uma mama de grande volume, eu vou mostrar para vocês que fica mais fácil começar por baixo e do porquê isso. Precisamos respeitar os limites da mama, deixar o retalho um pouquinho mais espesso no começo, porque onde nós mais temos necrose na mastectomia com preservação do complexo areola e mamilo pelo suco inframamário, não é no complexo areola papilar, é exatamente no bordo da incisão. E a espessura desse retalho, fora o início que é um pouco mais espesso, ele tem que ser homogêneo. Essa aqui é a incisão. Primeiro nós vamos fazer essa incisão, então como eu passei a vocês, um a dois centímetros acima do suco, como vocês estão vendo aqui, com o objetivo de deixar um pouquinho de tecido aqui, de hipoderme, que possa nos ajudar com uma segunda linha. Veja que nós estamos começando aqui quase sete horas e vamos até as nove horas, oito, nove horas da mama direita. E vamos, ao invés de cortar e soltar essa pele daqui, eu vou reto até o músculo peitoral. E uma parte do serrático nessa área aqui. Aqui eu já estou chegando no músculo, e aqui vai ficar um pouco de tecido no suco inframamário, que vai nos ajudar depois do fechamento. Então nós vamos aqui até o músculo. Aqui vocês podem já perceber o surgimento do músculo peitoral maior, peitoral menor, e um pouco do serrático na parte lateral. vou começar a soltar a mama do músculo. Essa é uma situação muito tranquila, porque é um tecido que é quase avascular. Vocês usam isso muito em mamoplastia de aumento, soltar esse tecido. muito tranquilo. Essa área é muito fácil de você soltar. Não é a parte mais difícil desse tipo de mastectomia. Eu continuo aqui atrás do músculo, atrás da pele, perdão, atrás da glândula, em contato com o músculo. Estou soltando. Aqui está toda a glândula mamária, está praticamente toda ela solta. E eu vou com o afastador luminoso e utilizando os meus dedos aqui para perceber os limites da mama e não passar esses limites. E também não chegar até a pele aqui, para não provocar depois uma área de necrose, ou de sofrimento. Essa área fica toda solta, pronta, para que quando eu for soltar a pele da mama, essa área aqui, ela já vai, quando eu chegar no final, que é a parte mais difícil desse tipo de mastectomia, é exatamente o quadrante supermedial, eu já vou estar melhor. Agora nós vamos começar, então, a parte que seria a parte mais difícil, que é você soltar esta... esta pele da glândula mamária. Eu vou deixar o retalho aqui um pouquinho mais espesso, pouca coisa. Nós devemos ter um centímetro e meio, mais ou menos. Porque é esse bordo que provoca, esse bordo que nós temos necrose. E na hora que você tem uma necrose aqui, o risco de perda de prótese, ele acaba sendo realmente mais alto. Então eu vou deixar um pouquinho mais de tecido só no bordo, para não necrosar esse bordo. E depois nós vamos fazer o retalho da maneira tradicional, como vocês estão vendo aqui. Então não vai ficar um retalho grosso, deixando o tecido mamário, apenas nesse início aqui, que eu deixo um pouquinho mais espesso, para que a gente não tenha sofrimento. E eu vou seguir com esta cirurgia, é uma cirurgia que é mais trabalhosa, os afastamentos têm que ser muito bem cuidadosos, eu tenho que estar sempre testando com os meus dedos a espessura do retalho, para a gente não olhar. Você tem que estar testando para não perder e não chegar com o cautério, com o eletrocautério até próximo da pele, aí tem área de necrose, área de sofrimento. E agora do porquê que a gente inverte, porquê que eu começo por baixo e depois eu vou por cima. Exatamente pelo que vai acontecer aqui. Você tem aqui a parte mais difícil que é o quadrante supermedial. Esta região aqui, quem faz a mastectomia pelo suco, sabe que esta região é a mais difícil. É onde a gente se bate mais, é onde você eventualmente tem mais dificuldade. Mas olha o que acontece. Eu soltei embaixo, já estava soltado embaixo, soltei em cima, eu consigo mobilizar essa mama de uma maneira muito mais fácil. e trazer mais perto de mim esta dissecção aqui, facilita muito mais a retirada de uma mama, mesmo de uma mama grande como essa. E o retalho, como você... Opa, perdão, vou retornar. E o retalho aqui, ele tem que estar... Ele veja que ele está espesso no começo, mas ele está fininho depois. Então ele não está um retalho que eu possa dizer assim, nós deixamos tecido mamário por trás e essa paciente vai poder ter uma grande quantidade, vai poder ter uma recidiva ou eventualmente o risco de ter um câncer, uma mastectomia redutora de risco aqui vai estar muito aumentado. Bom, retalho, incisão, nós já passamos pelo retalho, pela incisão, a escolha da prótese em três passos. Como que nós escolhemos a prótese numa mastectomia pré-peitoral com preservação da areola e mamilo? Lembrando que esse tipo de mastectomia deixa muita pele. Nós estamos aqui lidando com a mastectomia onde eu não tive a pele para compensar como nós fazemos na mastectomia com retirada do complexo areola papilar, que é a mastectomia com preservação de pele. 15 centímetros aqui de base dessa paciente e a base é a medida da base da prótese, é a medida da base da mama aqui. A base da mama, ela não começa no meio. Ela começa geralmente uns dois centímetros da linha média até a linha anterior da axila. Certo? A forma desejada da mama dita a forma da prótese escolhida. Então fica simples. Qual é o tamanho da prótese que eu vou utilizar? É o tamanho da base da mama. Temos de base. Qual é o tipo da prótese que eu vou utilizar? É a forma desejada. Essa aqui é uma paciente que tem uma mama mais larga do que alta. Então seria uma prótese que fosse anatômica mais larga do que alta e alta projeção. Na mama contralateral, evidentemente, vamos utilizar o mesmo tipo de prótese porque aqui é uma mastectomia bilateral. A escolha da prótese, ela está baseada, então, nas características da mama. Base, forma, que são as duas situações mais importantes. Grau de pitose, menos, porque isso acaba se perdendo depois com a situação da cicatrização ou se reduz. Grau de projeção, também, a gente pode até considerar no caso de uma paciente que não faz mastectomia bilateral. Mas, de novo, as duas medidas mais importantes são essas duas. o volume também não é uma medida tão importante porque o que vai ditar o volume é a base e a forma. Complexo areola e mamiro não dita a prótese, mas dita a simetrização e o suco inframamário. Então aqui eu tenho uma mama mais arredondada e aqui eu tenho uma mama com base mais larga. Tudo isso eu tenho que já no pré-operatório definir para a escolha da prótese mais adequada. Nós temos no Brasil, felizmente, se tivéssemos todas as próteses disponíveis ao mesmo tempo, uma quantidade muito grande de material, tanto de próteses redondas quanto de próteses anatômicas, porém, reduziu muito com a saída da naturelle, mas ainda nós temos bastante próteses anatômicas. Sempre a gente checa a base no interoperatório, aqui é a colocação da prótese, é a parte mais tranquila. A loja está pronta, não tem músculo para você se levantar, os limites foram preservados, aqui nós vamos colocar uma prótese anatômica, e a colocação é muito simples, troca de luva, todos os cuidados em termos de cuidado com hemostasia, passamos clorexidine alcoólico na pele, eu utilizo o PVPI diluído com soro, tem gente que utiliza antibiótico, tem gente que só lava com soro, essa é uma grande discussão, acho que não dá nenhuma diferença, tem um hospital aqui na cidade que não permite usar nenhuma coisa nem outra, então nesses casos a gente só faz a lavagem com soro, não aumentou a incidência de infecção, está exatamente a mesma coisa, na realidade é pouco. Agora, o fechamento, primeira camada de proteção é hipodérmica, veja o que sobrou de tecido aqui embaixo vai servir para o fechamento como eu falei a vocês, por isso que eu faço dois centímetros, um a dois centímetros acima, isso aqui é a primeira proteção, eu vou conseguir com isso ter duas camadas de estrutura antes de chegar na intradérmica, isso aqui é a derme, que a gente vai também, aqui já fechou a hipoderme, vamos fechar a derme aqui, só com aproximação, depois disso a intradérmica, esse é o resultado daquela paciente que vocês viram no intraoperatório, esse é o resultado de pós-operatório desta mesma paciente com mama grande, se eu não me engano a prática aqui foi uma 605, a incisão aqui, claro, não é igual a incisão de uma cirurgia estética, mas ela permite o acesso bom à mama e permite até um resultado razoável do ponto de vista de esconder essa cicatriz, não com um biquíni pequeno, mas com uma roupa de banho tranquila. Outros resultados aqui, aqui é o resultado dessa mastectomia bilateral sem radioterapia, inclusive aumentamos um pouco o tamanho dessa mama, nenhum tipo de contratura capsular e também não tem mama animada, que é uma coisa excelente, que é uma coisa que nós vemos muito no retropeitoral. Comparando com o retropeitoral, essa aqui fez uma mastectomia pelo sulco e ainda a gente deixava no retropeitoral nessa época, mas olha o que acontece, é a mama animada que é uma coisa que incomoda muito os pacientes. Essa outra paciente é uma coisa interessante, ela fez uma mastectomia esquerda retropeitoral em 2018, é uma médica, veio no meu consultório essa semana. Em 2019 foi descoberta uma mutação que no início era negativa e depois apareceu um segundo teste e a paciente fez a mastectomia dessa vez nós fizemos o pé peitoral. Ela contrai aqui, olha, está vendo? Aqui é só contração do peitoral, aqui na verdade é pele. não tem. Então vejam que mesmo não tendo uma mama animada muito importante ainda assim dá uma diferença nesse caso. E quando a paciente precisa irradiar e tem esse tipo de reconstrução pré-peitoral, será que é pior do que a retropeitoral? Porque nós sempre utilizamos o conceito de que o músculo protegeria uma eventual radioterapia, ele protegeria mais essa prótese. Essa paciente fez mastectomia bilateral, reconstrução com próteses iguais, bilateralmente, mas teve que irradiar a mama esquerda onde tinha um câncer. Olha o resultado da radioterapia. Claro que isso aqui parece o focinho do Snoop, não é um resultado bonito. Ainda assim, um resultado até que eu considero aceitável para uma paciente que fez a radioterapia, que a gente pode atenuar muito bem com o lipofilling. agora, a contratura foi uma contratura que não foi tão importante como nós vemos quando tem a retropeitoral. Veja, a mama está móvel, você tem a retração, mas a mama está mais móvel do que normalmente o que nós vemos em pacientes que passam por mastectomia com reconstrução retropeitoral e radioterapia. Com mamoplastia prévia, essa paciente em mutação BRCA1, vários casos de câncer na família, três irmãs e mães com câncer de mama. Mamoplastia de aumento bilateral, pré-operatório, pós-operatório com mastectomia redutora de risco bilateral e prótese pré-peitoral. Pois bem, limites e complicações. Até agora eu apresentei a parte boa, a parte bonita, mas nós vamos ver a parte chata da nossa conversa. Os resultados preliminares de uma conversa, de uma corte, desculpe, nossa conversa aqui, de 280 mastectomias com preservação do complexo saléolo-papilar através do suco com reconstrução imediata em implante definitivo pré-peitoral. Essa corte nós fizemos em conjunto com o colega Eduardo Gonzalez da Argentina, foram 60 mastectomias, 60 pacientes argentinas e 135 nossas, acho que 280 mastectomias, totalizando, porque tem casos de bilateralidade, são 170 bilaterais, 110 unilaterais, as próteses que foram utilizadas nesta série, veja que tem próteses grandes aqui, pré-peitorais, esvaziamento axilar em 11% dessas pacientes, indicação terapêutica, quase 60%, profilática, 40%, quimioterapia neoadjuvante, 30% dos pacientes, radioterapia, alguns casos pré-operatórios, felizmente a minoria deles, porque não é uma boa indicação, pós-operatório, 15% das pacientes que precisaram fazer radioterapia, quase 16%, algumas pacientes com acima do peso, quase 30% acima do peso, que também implica em uma dificuldade de avaliação de resultado estético, porque geralmente são pacientes com resultado estético não fica tão bom, e os tabagismo, 15% das nossas pacientes eram tabagistas. Cirurgia mamária prévia em 30% dos casos, grau de hiptose, que é uma coisa que implica muito nesse tipo de cirurgia, 30% com hiptose grau 2, grau 1 a maioria, tamanho da mama, mamas médias e mamas de grande tamanho, 30% dos casos. Para a perda de prótese, a perda de prótese ela foi mais importante e estatisticamente significativa em pacientes tabagistas. Tivemos uma tendência a significância estatística após quimioterapia, mas foi 0,06. Talvez com uma amostra maior a gente chegasse a um resultado melhor e também o Body Mass Index, o índice de massa corpórea acima do peso também. Houve uma diferença, não foi estatisticamente significativa, mas foi quase. complicações precoces, aquelas que acontecem no pós-operatório imediato, necrose do retalho, 7%. Do complexo areolopapilar, muito poucos. 4 pacientes. Extrusão do implante, perda da prótese, 9% dos casos. Seroma persistente em torno de 6,8%. Então as complicações não são diferentes das complicações que nós temos com a cirurgia tradicional, retropeitoral, até mesmo com a mastectomia com preservação da pele, sem ser preservação da leolinomia. Muito interessante, as pacientes que passaram, que tiveram mais de 6 meses de seguimento, o ripling, que é uma coisa que se esperava, não, nós vamos ter mais ripling nesse tipo de mastectomia porque você está colocando embaixo da pele e não está protegendo com o músculo. Grau 3, que é o que de fato importa e que necessita correção, 3,3%. Grau 2 é aquele que você sente mas não vê, 8%. É pouco. Por enquanto, a gente não está com todas as pacientes. São 184 mastectomias ainda. Nós estamos com uma amostra de 280, mas a incidência de ripling foi menor do que nós estávamos esperando. Contratura capsular, Becker 2, 12%, 3,3%. Para a nosso ver também menos do que nós estávamos esperando em uma cirurgia que é reparadora e que não é estética. Quais são os limites, então, da cirurgia pelo suco e desse tipo de mastectomia? Tumores localizados em quadrantes supermediais ou superiores em mamas grandes. São tumores muito difíceis de você realizar esse tipo de mastectomia e talvez ela não seja a melhor indicação. Mamas de grande volume e com pitose acentuada também não são as melhores candidatas para esse tipo de cirurgia. Mamas previamente irradiadas, o índice de complicação é muito alto. E as telas? Eu não falei das telas e as matrizes. Por que nós não as utilizamos? Utilizamos apenas em situações muito específicas que depois a gente pode até discutir, mas não é a regra. Porque a tela não vai salvar uma mastectomia agressiva como essa aqui, com uma área extensa de necrose. Também não vai salvar uma área pequena de necrose aqui, que ficou mais fina, o cautelio chegou perto da pele. E não vai salvar um desastre desse aqui numa paciente que fez uma mastectomia, pele irradiada, não queria fazer retalho, perdeu a prótese e perdeu uma matriz de 24, acho que deve estar quase 30 mil reais hoje. Não pelo valor, mas porque realmente ela não funcionou, mesmo numa situação que seria uma situação extrema de uma mama irradiada. Por último, antes da gente entrar no artigo, rapidamente, e essa situação me preocupou bastante. Nós estamos fazendo, a Flávia Coroda trabalha conosco, está fazendo um trabalho de doutorado num software que faz uma previsão de resultado em cirurgia reparadora. E ela, aplicando o BreastQ nas nossas pacientes, ela perguntou exatamente qual é a expectativa da paciente que vai passar pela cirurgia de reconstrução mamária. E vejam só, a maioria das nossas pacientes acham que com a cirurgia oncoplástica vão sair com resultado similar. Com a mastectomia também elas acham que vão sair com resultado similar. 10% acham, mesmo depois da nossa conversa, eu geralmente reduzo as expectativas dos pacientes porque são situações evidentemente que não, o paciente não pode pôr uma cirurgia reparadora com a mesma expectativa de uma cirurgia estética. 10% das pacientes que vão para uma mastectomia acham que vão ficar com o resultado igual. E pior, gente, 10 anos depois, como é que ela acha que vai ficar o resultado dela? 10% continuam achando que o resultado vai ficar igual. Claro, são poucas pacientes aqui ainda, hoje a gente está com um número maior, mas assim, são aqueles 10% das pacientes que têm uma expectativa muito elevada e cujo resultado nosso, por melhor que fique, acaba não atingindo esse grau de expectativa de uma paciente como essa. Por isso eu convido vocês a lerem este editorial aqui, o Scott Spear de 2016, chamado Under Promise, que nós também publicamos uma resposta a ele concordando plenamente com o Scott Spear, que dizia que nós temos que Under Promise and Over Deliver, quer dizer, reduzir o grau de promessas, reduzir a expectativa das pacientes e dar um resultado melhor. Porque ele conta casos de duas ou três pacientes que passaram por ele, que ele chegou no melhor do que ele tinha em termos de técnica, em que mesmo assim as pacientes estavam insatisfeitas e ele se questionava do porquê de tudo isso. Então vale a pena quem faz a construção ler isso, porque realmente é uma situação que nós vemos todos os dias. Às vezes a gente tem paciente que está com resultado excelente e está poliqueixosa. E temos pacientes que tiveram complicações gravíssimas, que todo ano nos trazem presentes e estão muito felizes. Ou pelo menos dentro das suas limitações. Pois bem, vamos passar então ao artigo. Esse artigo nos surpreendeu e ele tem a ver inclusive com o tipo de mastectomia que nós fazemos. Porque esta mastectomia ela só é possível utilizando uma prótese texturizada ou então uma prótese no mínimo com uma motiva que tenha uma abinha na prótese anatômica que você possa dar um pontinho e fixar essa prótese no músculo para que ela não rode. Ela não não é passível de se fazer reconstrução mamária com prótese anatômica lisa porque ela vai rodar ainda mais numa loja que fica muito maior do que uma loja que é feita por uma mão plástica de aumento. Esse artigo mostrou aumento de recidivas em pacientes com estadios 2 e 3 e com próteses texturizadas e com tumores invasivos. Isso preocupou bastante porque a primeira vez não é a primeira vez que se discute resultados oncológicos em reconstrução mamária. Isso na verdade data da década de 90. Nós mesmos participamos de algumas avaliações e estudos disso na época que estávamos fora do país. mas isso se deixou de lado porque não se encontrou resultados realmente que fossem conclusivos. Lendo o artigo nos chamou a atenção uma série de situações. A mim e a vários colegas e nós resolvemos fazer uma resposta a ele. Porque nos preocupou também o próprio editorial questionando se não estava na hora de nós abandonarmos esse tipo de implantes. A conclusão é que muitas cirurgiões reconstrutivas pelo mundo já estão abandonando o uso de implantes texturizados. Então levando em consideração a associação com os linfomas e talvez a possibilidade do risco de recidiva local nós temos que informar as pacientes. Eu vou contar para vocês na hora que eu passo para as pacientes eu trabalho quase 100% com paciente oncológico. O paciente vem e vai fazer reconstrução esta paciente a hora que eu falo dos linfomas elas não estão nem aí porque o risco uma hora é o câncer voltar e ter metástases do câncer de mama este é o risco factual. Um linfoma numa paciente como essa é um azar muito grande. Então agora é diferente da cirurgia estética aqueles de vocês que fazem estética vão conversar com uma paciente de 20 anos na hora que fala de um linfoma arregala o olho às vezes o pai e a mãe também já não querem que a filha coloque então são situações uma coisa é uma paciente de 20 e 30 anos que não tem nada colocar uma prótese mesmo com uma situação raríssima que é o linfoma e de excelente prognóstico a preocupação dela é diferente de uma paciente que já está com câncer. Pois bem mas aí seria diferente se realmente a prótese texturizada aumentasse as resididas. O que nós colocamos? Primeiro a hipótese de que a resposta inflamatória crônica poderia explicar os resultados aqui que foi como o autor colocou o tempo de seguimento foi muito curto para isso não dá para você colocar que um tempo de seguimento como tem nesse artigo o tempo de seguimento médio o tempo de aparecimento do linfoma vocês sabem muito bem associado à prótese é 7, 8, 9, 10, 11 anos não é não é para agora resultados em termos de recidiva loco-regionais eles são semelhantes em ambos os grupos favorece a hipótese de que o tratamento sistêmico tenha sido a diferença na verdade existe diferença de tratamento sistêmico entre os dois grupos se vocês forem reavaliar reavaliar bem os casos ali nós temos uma situação interessante o que que acontece provavelmente o grupo que fez as mastectomias colocou prótese texturizada foi o primeiro grupo o mais antigo e que fez tratamentos não iguais ao tratamento que nós temos hoje por que isso porque começaram a se utilizar próteses lisas depois que apareceu a história do linfoma muita gente passou a utilizar a próteses lisa por causa do linfoma e vocês vão ver onde que isso implica aqui não tem referência sobre hormonioterapia realizada existe diferença entre os grupos em relação ao uso de antraciclínicos e taxantes isso faz diferença em termos de prognóstico gente isso faz diferença em termos de recidiva local e a distância não tem diferença não tem referência também anticorpo monoclonal eu vou mostrar a vocês lá no próximo diapositivo anticorpo monoclonal hoje é o é o que mais faz diferença em termos de resultado né 15 versus 11.9% indicação de radioterapia entre os grupos quer dizer na verdade nós estamos comparando dois grupos que não são comparáveis o que os autores colocaram eles colocaram quimioterapia sim nos dois grupos quem fez e quem não fez só que quimioterapia como variável não funciona mais nós temos uma diferença enorme entre regimes de quimioterapia atuais entre anticorpos monoclonais atuais que são utilizados hoje e o que não tinha acesso ao anticorpo monoclonal ou indicação anticonoclonal no passado eu tenho situações de anticorpos monoclonais hoje utilizados que eu tenho paciente metastática que está viva e sem doença há quatro anos então não dá para você comparar as duas coisas não tem informação sobre o tipo de mastectomia realizada se foi mastectomia com preservação de areal imunil se foi mastectomia com retirada do complexo areolopapilar que evidentemente a mastectomia quanto mais a gente preserva mais chance de deixar tecido também tem impacto sim dependendo da qualidade da mastectomia uma coisa básica do ponto de vista reparador os expansores utilizados foram texturizados nos dois grupos a cápsula foi mantida porque se a cápsula foi mantida a cápsula mantida é de um expansor texturizado não é de um expansor liso estudos com reação inflamatória de expansor texturizado não de expansor liso estudo não teve participação de oncologista radioterapeuta e patologista isso é uma coisa estranha porque claro que isso a gente não colocou no reply mas assim é um estudo que fala sobre recidiva de câncer de mão com dois grupos que foram pareados com informações oncológicas que estavam faltando e que de fato é preciso ter muito cuidado na hora de se tomar de se concluir que esse estudo ele é ele é definitivo mesmo tendo se publicado numa revista com altíssimo fator de impacto todas as referências bibliográficas citadas nenhuma delas considera diferenças de tratamento oncológico apenas três são de câncer de mama todas as outras são de linfoma associada à prótese reação inflamatória de reconstrução até de câncer de cólon tem ali mas efetivamente não faz referência a tratamento oncológico radioterapia diferença de taxane e não taxane de diferença de resultado com anticorpo monoclonal etc outra coisa muitas ADMs foram utilizadas nesse grupo que provoca muito mais reação inflamatória do que qualquer prótese texturizada isso essa informação não consta e não existe e não consta se existe diferença entre os grupos e o seu uso pois bem eu vou concluir aqui para a gente poder discutir incisão pelo suco inflamamário é versátil facilita a reconstrução preperitoral com prótese definitivo limites para tumores localizados em quadrante superior medial e periareolar mamas grandes e com grau acentuado não são as melhores para esse grupo de pacientes é a nossa incisão de escolha assim como a reconstrução imediata com prótese preperitoral não utilizamos tela ou matrizes em relação a esse estudo eu acho que tem muita coisa ainda a ser discutida do ponto de vista metodológico era isso que eu tinha para conversar com vocês esse aqui é um agradecimento especial ao meu time trabalho com uma equipe fantástica aqui em Curitiba e tenho um grande honra de estar junto com esse grupo muito obrigado pela atenção de vocês obrigada fico à disposição para as discussões excelente aula muito obrigado pelas colocações são dois assuntos de fato bastante atuais e eu tenho uma pergunta inicialmente sobre sobre a técnica sobre a reconstrução que me chama bastante atenção a questão da reconstrução pré-peitoral que na nossa realidade nós lendo os artigos principalmente os americanos que utilizam matriz dérmica em sua maioria que é uma alternativa factível dentro da nossa realidade brasileira eu e o Heidel no caso que está presente aqui também nós temos uma utilizamos já em alguns casos matriz dérmica e até enviamos para publicação agora nossa experiência e realmente de fato nós temos um nível de complicação considerável a gente tem que no mínimo ponderar na hora de indicar a matriz e não indicar para todos os pacientes mas e com relação ao artigo eu concordo plenamente as colocações são perfeitas nós estamos conversando nos bastidores alguns minutos antes que me lembrou muito do artigo quando foi lançado o artigo do Jair Petit a respeito da lipoinxertia então gerou esse rebuliço e depois sentando analisando bem vimos que havia erros metodológicos importantes é viés de seleção dos pacientes inclusive eu me lembro que do Petit até porque a gente estava eu fiquei um tempo razoável com eles e com isso bem o Petit nós somos amigos dele e do Mário havia uma discordância dentro do serviço inclusive em relação a isso porque o Petit tinha feito os estudos e a avaliação mas havia muita dúvida se isso de fato era real ou se era só um viés de seleção quando eles aumentaram a amostra esse viés de seleção acabou desaparecendo porque daí você tem uma amostra maior e não apareceram mais as recidivas mas e era importante ter no carcinoma in situ que é outra coisa que eu incito uma discrepância no carcinoma in situ na questão do lipofil aqui também a discrepância ela quando você começa quando você tem um resultado que não bate com aquilo que seria o esperado do ponto de vista biológico a gente tem que questionar a questão do viés metodológico de seleção que é o que nós fizemos aqui eu acho que tem que ter que ser questionado sim perfeito concordo com vocês a minha pergunta sobre a respeito da técnica que é uma coisa que eu uso eu utilizo bastante prótese anatômica texturizada principalmente nos casos de reconstrução gosto bastante mas uma coisa que sempre nos deixa angustiado é a questão da possibilidade de rotação que uma rotação de 5 graus no eixo pode transformar o resultado de certa forma desastroso vocês não tiveram nenhum caso de rotação pensando que a loja é grande deixa eu não interferir eu vou complementar a pergunta porque essa era uma das minhas perguntas hoje na cirurgia estética o que a gente tem feito também é tudo migrando para fixação da prótese fixação do suco descolamento lateral mínimo tudo para a prótese ficar o mais justa possível e aí a gente está numa mastectomia que é uma loja gigantesca você bota uma prótese que ainda é grande e como que ela não só não roda mas também não faz um lateral displacement como que ela não faz um bottom out então exato a questão da rotação era uma outra preocupação nossa claro as pacientes nossas nós colocamos o sutil modelador mas eu não acredito que se a paciente for fazer um movimento muito intenso que isso vai salvar essa a paciente de uma rotação aonde nós temos mais risco de rotação é na paciente que faz o esvaziamento axilar e naquelas mamas muito grandes que é onde a loja da mastectomia que tudo depende da mastectomia essa que talvez seja uma vantagem de quem faz a reconstrução e faz a mastectomia juntos ou pelo menos de você estar numa equipe absolutamente integrada que assim você está sempre junto com o teu mastologista e você sabe como ele faz e você pode participar também dizer assim olha será que não dá para não passar tanto porque realmente dá uma grande diferença nós tivemos nessa série rotação importante que a paciente teve que operar foi num caso só mas o que que eu tenho feito hoje para reduzir porque a questão de você reduzir o tamanho da loja ela tem duas vantagens uma é você evitar evidentemente essa questão da rotação e a outra é que você funciona mais ou menos como os pontos de barulho reduz também um pouco o seroma que é outra causa de rotação o seroma crônico que a paciente apresenta e fica com isso então eu quando eu estou com a está aberto quando está toda aberta o retalho eu pego e passo um ponto no músculo grande dorsal mas não é no bordo do dorsal ali ele fica como uma gordura na axila junto com o dorsal e puxo ele até o peitoral com isso eu não vou ter retração na pele ele vai pelo contrário até fica uma voltinha que fica até mais bonitinha do lado e eu consigo reduzir esse espaço morto inútil que pode fazer com que a prótese rode mais do que rodar o que acontece com um pouco mais de frequência esse número eu não tenho para dar a vocês mas é mais frequente é a prótese desviar um pouquinho mais para o lado e aí você tem que complementar ou fazer uma capsulotomia ou então ter que fazer por exemplo um lipofilling mas isso também acontecia nas mastectomias com a colocação retropeitoral aliás na retropeitoral até mais porque o músculo tende às vezes a contrair e empurrar um pouquinho mais para o externo então a princípio o que nós estamos tendo é uma certa surpresa mais agradável que estamos tendo menos complicações do que nós achávamos de início com esse tipo de mastectomia mas eu tenho reduzido também como vocês têm feito e o princípio se vocês forem ler a questão da tela muita gente usa a tela para evitar que a prótese ela se mobilize só que a tela faz um seroma muito grande então eu não sei se o seroma da tela acaba não tendo um efeito pior em termos até de complicações e destruição de prótese não sei qual a experiência de vocês em termos de perda de prótese mas a tela até hoje para nós eu não 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 tive resultados que me disseram essa tela salvou a minha mastectomia salvou a minha reconstrução posso comentar claro claro você que fez a coleta dos dados dos nossos casos mas onde está o grande viés que pelo menos na nossa casuística a gente notou a gente não usou matriz de rotina em todo mundo em quem que a gente usou impossível dizer nos piores exatamente é o que eu fiz também é o que eu fiz também é o caso que muito provavelmente se eu não tivesse matriz ia virar o paciente e ia fazer um grande dorsal mas vou tentar salvar com a matriz não vai salvar claro que não vai esse teu ponto esse teu ponto talvez se a gente pudesse fazer uma randomização em casos bons vamos pegar os casos bons mastectomia bem feita preservação dos limites retalho está tudo bem vascularizado vamos randomizar metade com matriz metade sem matriz esta resposta eu não tenho para dar não sei se alguém tem mas eu gostaria muito de ter é isso exatamente eu tenho alguma pergunta para fazer quer passar primeiro as do chat daí se precisar eu complemento com algumas aqui vamos lá então deixa eu procurar aqui doutor Cícero doutor Antônio Pinto em casos como apresentado como é a decisão de fazer a mastectomia com ou sem a redução de pele como que faz o controle da posição do CAP calculando a retração da pele excelente pergunta uma outra essa paciente que foi apresentada ela estava no limite um pouquinho mais de um centímetro a mais de pitose ali e 100 gramas a mais de mama ela iria para uma aliás que é mais prudente inclusive é fazer a redução mamária e depois fazer a mastectomia né essa seria a situação para uma paciente com uma mama daquele tamanho para mais seria fazer a redução mamária e depois fazer a mastectomia a redução de risco pelo suco daí na incisão que nós fizemos do T e do suco enfermo amário não tem como você prever a altura da areola em mamíria eu não faço a mastectomia wise pattern né que é a mastectomia que você faz com aquela incisão parecida como de uma de uma de uma mamoplastia eu só fiz no passado em duas fases da minha vida uma no começo e tive muitas complicações daí eu pensei assim bom certo eu não tenho muita experiência né vamos esperar um pouquinho mais os anos se passaram a gente vai ficando mais metido agora vou fazer complicou tudo de novo passei a ter 14% ao invés de 9% de perda de prótese no ano todo e fui ver porque começou a perder muita prótese em paciente que fazia wise pattern no T então eu não reduzo pele com T em pacientes com grau de pitose maior eu espero para fazer depois ou eu faço quando é possível porque quando a paciente tem câncer não dá para fazer você tem que fazer a mastectomia mas eu não faço a correção do complexo areolo papilar na mesma cirurgia eu espero em torno de 3 a 6 meses porque aí eu estou com a vascularização tranquila e vou poder fazer essa desepitalização bem superficial e melhorar a posição um fenômeno interessante que eu não sei se vocês observam também nas reconstruções de vocês mas sobra a pele então você tem uma quantidade de pele grande a prótese é um pouco menor então a pele fica meio vamos chamar assim como dizem em ponta grossa meio troncha ali em cima com o passar do tempo essa pele ela vai assentar em cima da prótese e ela acaba ficando mais ou menos com a forma e com o tamanho da prótese original que você colocou então normalmente eu não corrijo isso na mesma cirurgia eu corrijo depois gigantomastia pitose acentuada ou faz skin sparing ou faz mamoplastia redutora antes e depois faz a faz a a mastectomia essa é a nossa posição hoje em termos de equipe é uma situação que a gente discute muito para tentar reduzir claro as complicações aproveitando o gancho doutor Cícero existe alguma outra situação que o senhor contra indica a denomastectomia além da pitose grande gigantomastia contra indicação relativa vamos falar em paciente com câncer para esta técnica as pacientes com com radioterapia elas têm mais complicações não é uma contra indicação absoluta por coincidência fizemos duas essa semana fizemos uma essa semana e uma semana passada da semana passada está perfeita dessa semana está com uma área de necrose então mas são pacientes que elas são alertadas disso porque claro a primeira indicação é você fazer uma rotação de retalho grande dorsal que seria uma cirurgia por exemplo menos agressiva para uma paciente que vai ter que fazer um tratamento oncológico depois mas enfim é perfeitamente possível você fazer mas o risco é muito maior então seriam tumores periareolares em junção de quadrantes superiores tumores em quadrante supermedial que você vai ter que fazer uma ressecção próxima da pele em mamas grandes estas situações elas são situações em que não vale a pena você fazer esse tipo de incisão pelo sulco e preservar o complexo areolo papilar a não ser que você faça a pele aleolar por exemplo aí você tem todas as condições de chegar apesar que a pele aleolar tem mais complicações perfeito o doutor Antônio respondeu aqui que essa questão da retração da pele ele observa muito por isso a questão do controle da posição do complexo areolo papilar se o CAP retrai muito e mal posicionado a mobilização fica complicada eu acho que o Antônio eu faço uma pergunta para vocês podem responder aqui no chat será que não é porque as tuas mastectomias são periareolares que o periareolar retrai mesmo a periareolar quando você faz a mastectomia e faz a incisão periareolar você vai ter uma retração inclusive a gente tem algumas técnicas aí para tentar reduzir esse tipo de retração e de alteração de posição mas aí seriam retromusculares e eu tenho que fixar essa areola no músculo mas é diferente aqui nós estamos falando de pré-peitoral não periareolar então pré-peitoral não periareolar eu não tenho observado esse tipo de retração até vou ver a gente está revendo os casos ainda tem algumas situações ainda de longo prazo que nós precisamos ver mas eu vou rever isso obrigado pela pela colocação doutor Antônio se você ficar se você ficar à vontade se quiser ligar o microfone fazer algum comentário fique à vontade ah ele colocou estou me questionando se estou colocando bom uma coisa que você colocou Antônio aqui que é importante também é o seguinte prótese pequena se você tem uma loja grande botar prótese pequena você vai ter problema não tem como a paciente tem uma mama grande vai fazer mastectomia com preservação do complexo areolo papilar e você colocar uma prótese pequena você vai ter problema ela vai ter que ter no mínimo uma mama com tamanho parecido com o que ela tinha é diferente da skin a mastectomia que você tira areola e mamilo você tira mais pele você consegue compensar e colocar uma prótese menor de acordo às vezes com até o próprio desejo da paciente aqui não dá aqui preservou pele areola e mamilo você vai ter que fazer a mama que ela tinha ou até um pouco maior ele falou que acho que é por aí mesmo e agradeceu tem uma pergunta da Carmen que fala que pergunta se não é o momento se nós não deveríamos abandonar o uso rotineiro de matrizes e telas essa é uma pergunta interessante eu acho que o uso rotineiro de matrizes e telas ele não é uma boa prática usar de rotina para todos os casos você mesmo o Ricardo e o Heidel colocaram olha a gente está usando os piores e não é só porque ela é cara é porque a gente precisa saber se ela funciona porque se a tela custa 30 mil reais mas evita a extrusão de uma prótese de uma paciente de alto risco 30 mil reais é pouco porque ela vai evitar duas ou três cirurgias a mais para você corrigir uma perda de prótese ou até às vezes um retalho agora se você põe 30 mil reais e perde do mesmo jeito é muito porque daí não resolve é uma briga às vezes com convênio e tudo mais chega lá libera às vezes até sobre júdice e não resolve realmente eu não vejo aonde que eu colocaria a tela acho que essa é uma pergunta também interessante já que eu sempre coloco minhas situações onde que eu colocaria a tela uma paciente que fez mastectomia fez contratura capsular aí eu fui lá e fiz capsulotomia e lipofiling ela refaz essa contratura capsular essa é uma paciente excelente para você numa terceira cirurgia colocar uma tela que provavelmente ela não vai fazer essa contratura capsular lembra que eu tenho nesta série nossa nossa nós temos em torno de grau 3 ali acho que foi 15% que é bastante só que 15% em pacientes algumas delas são irradiadas a pergunta que eu também e que não quero calar né e que a gente colocou aqui uma delas é será que num caso bom a tela é melhor essa resposta eu não tenho será que num caso que eu sei que vai fazer radioterapia a tela reduz a contratura capsular também eu não tenho essa resposta seria muito interessante randomizar né se nós soubéssemos já de saída que a paciente vai fazer radioterapia e nem sempre isso é possível então são questões a serem colocadas eu acho que o uso rotineiro da tela não está comprovado que melhore resultado mas é uma situação que pode ser uma excelente opção o dia que a gente tiver respondido essas duas situações aí perfeito Raido tinha algum comentário para fazer aproveitando-se a questão da contratura do doutor Cícero ali se não me engano o tempo de seguimento de seis meses seis meses o tempo de seguimento médio é maior o follow up está com 17 ou 18 meses mas assim ali foram pacientes só avaliamos as pacientes acima de seis meses em relação a contratura em relação a a Ripley mas de qualquer maneira o tempo é curto é essa foi uma das preocupações imaginando que adiante esse número possa aumentar sem dúvida e é onde se questionaria mas com 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 seus benefícios também da escolha algo para ser discutido a médio principalmente também dando a opção para paciente agora eu tenho uma dúvida por favor não eu só me lembrei da tela porque falei se fosse fazer um estudo de tela teria que acompanhar essas pacientes pelo menos por dois anos perfeito que é mais ou menos acho que a gente tem mais tempo né Ricardo acho que talvez uns três anos foram 18 meses do trabalho deve ter uns três anos de pacientes e agora justamente a gente começou a ter os pacientes que não foi aquele caso complicado que foi aquele caso vamos usar para ver se é só no caso complicado isso acontece e a gente já viu mesmo que paciente que ia para a radioterapia a gente já sabia previamente não vamos que pelo menos para a radioterapia vai ajudar teve contratura também então acho que não tem mágica infelizmente por enquanto aí eu tenho uma dúvida eu vou aproveitar não sei se a doutora Adriana Freitas ainda está por aqui a doutora ela está Adriana Magalhães está aqui estou vendo a foto dela está aqui que é a tua abertura da tua aula doutor Cícero que foi sobre a mastectomia e o retalho a espessura do retalho a nossa maior encrenca de todas eu estava aqui conversando com a Rebeca a gente mandando aqui trocando umas mensagens de uma cirurgia que a gente fez ontem em que é uma mama pequena se eu não me engano o volume da mastectomia foi 160 gramas a gente fez pelo suco em que na mama contralateral eu fiz uma redução da mama foi uma mama redutora de uma mama pequena um volume lá de 40, 50 gramas algo assim e como por ser cirurgião plástica a gente está muito mais desabituada a descolar a mama de baixo e eu fiz o contrário qual foi a dificuldade? a dificuldade exatamente é o quadrante supermedial e a doutora Rebeca teve uma outra dificuldade que foi o quadrante superlateral e que essa dificuldade ela é muito maior do que o medial então aí talvez a dica essa de fazer o descolamento da mama por baixo soltar o músculo primeiro o que vai ficar difícil no final ainda é mais fácil do que se você fizer o descolamento por cima mas aí o meu comentário sobre o sobre o retalho você falou um e meio se a doutora Adriana está por aqui é nessa hora que ela não meio centímetro e aí para quem você faz esse um e meio é para todo mundo não é? bom este eu faço para todos porque essa segunda camada a gente utiliza para proteção uma outra coisa que me preocupa é assim veja nós somos em nove mastologistas no meu serviço eu e mais uma outra colega fazemos reconstrução para os outros colegas se agora não tanto mas no começo logo que eu voltei em 2004 é isso quando eu voltei para o Brasil em 2004 o pessoal passava muito o sulco sabe violava muito o sulco inflamamália então eu fiquei meio traumatizado se você se eu deixar a incisão direto no sulco também pode acontecer do colega na hora de fazer mastectomia já ou às vezes do próprio residente violar um pouco esse sulco e você sabe violou um centímetro do sulco ali para baixo você já tem um desastre porque a mama já vai ficar uma para baixo outra para cima então e claro que dá para corrigir mas a correção todos nós sabemos que reconstruir um sulco envolve pontos imperiósteo às vezes solta às vezes não fica bom o paciente tem dor então na verdade acho que são dois cuidados um é você delimitar esta situação a outra é que se você deixar exatamente no sulco eu não consigo fazer aquela curva e chegar até a axila quando for necessário então tem todos esses aspectos eu refiro a espessura do retalho a espessura perdão perdão eu entendi errado a espessura do retalho é assim esta primeira fase eu deixo em torno de um centímetro e meio mais ou menos mas é só um centímetro e meio nessa parte inicial e um centímetro para dentro depois ele vai ficar na espessura que for a chamada espessura anatômica a gente discute isso muito na mastologia porque você pega por exemplo uma paciente jovem o retalho vai ficar fino porque ela está com o tecido glandular quase até a pele e você pega uma paciente de idade que se você deixar um retalho muito fino e ela só tem gordura não tem porque deixar um retalho de meio centímetro numa paciente de 70 então existe um retalho dito anatômico que é o retalho exatamente proporcional isso dá para a gente ver perfeitamente você consegue ver quem faz bastante mastectomia e tem experiência sabe muito bem que você consegue ver isso mas mesmo assim você pode ter necrose pode ter complicações a mastectomia tem que ser muito cuidadosa com material adequado e quem está te auxiliando veja quem afasta para mim geralmente afasta com as mãos onde eu estou naquela parte mais complicada ele está afastando com a mão para mim porque a mão é mais delicada do que uma válvula por exemplo claro quando eu estou no super medial eu tenho que botar uma válvula luminosa senão eu não enxergo mas eu estou sempre fazendo a contraposição das minhas mãos ali para eu poder proteger e não chegar na pele com o cautério grudado na pele e eu vim da cirurgia oncológica a gente usa muito cautério tem gente que faz frio talvez até seja melhor mas eu uso muito cautério mas para usar o cautério a gente tem que tem que tomar esse cuidado para não ter essa queimadura indireta o retalho tem que ficar homogêneo o retalho tem que ficar homogêneo senão vira uma cabalstone parece uma rua de pedras você põe a prótese ela fica toda verdade doutor Cícero tem duas perguntas aqui que eu consigo acho que consegue unir em uma só Paulo perguntou por quanto tempo o senhor média mantém os drenos doutor Antônio perguntou em qual porcentagem de pacientes são submetidos a lipoenxertia no segundo momento no segundo momento a lipoenxertia nós fazemos com duas basicamente são duas indicações uma é quando você tem o rippling aquele rippling grau 3 e a paciente você está com aquelas ondas então acaba sendo necessário fazer e a outra é que às vezes mesmo quando a paciente não faz a radioterapia você tem a prótese você tem a pele e ela faz uma um degrau exatamente ela faz um degrau então a gente coloca o rippling nesses casos também no sentido ou a lipofilin nesse caso no sentido de melhorar esta este degrau entre a prótese e o tecido a pele ali da acho que perdemos o doutor cícero acho que daqui a pouquinho ele volta estamos tipo youtube instagram deu uma hora de live será que vão derrubar? não não tem como ele vai voltar rapidinho a doutora rebeca respondeu aqui a tua pergunta eles pregam o retalho fino mas na realidade sabe que de acordo com a anatomia respeitando a face superficial da mão mas essa dica de um centímetro e meio no início da incisão ali ela achou interessante tem um ponto importante ali que eu acho que bacana doutor Cício voltou e que eu queria citar que é doutor Cício da abordagem lateral ali quando se vai chegando você vai sair no cerrátio e ali realmente não tem porque tirar e vai em direção ao peitoral vindo em direção ao CAP são duas preservações ali que vão ser interessantes para a gente na reconstrução o próprio cerrátio a face do cerrátio e a face que vai recobrir o suco lá embaixo que a gente não vai precisar violar então são duas áreas muito boas de serem usadas na reconstrução eu peguei a metade da pergunta porque caiu acho que a minha internet a minha conexão com a internet está instável aqui de novo eu peguei a metade só é o senhor havia perguntado a respeito da lipoinxertia e perguntado a respeito do tempo de permanência dos drenos o dreno nós retiramos o dreno quando está com menos do que 50 ela acredita que faça o mesmo grau de seroma do que as outras do que a mastectonia com a colocação reta do peitoral o que existe mais é quando faz esvaziamento axilado aí o dreno pode ficar até 15 dias a gente tenta evitar passar de 15 dias porque acaba tendo contaminação retrógrada e nós utilizamos os drenos tipo o Blake e o Jackson Pratt porque não entope ficam geralmente um a dois dias a menos do que um dreno de Portovac tradicional mas aí tem toda a questão da disponibilidade do convênio liberar o SUS não tem então são coisas que tem que considerar perfeito bom torcista eu tenho apenas a agradecer o aceito do convite foi uma excelente aula uma excelente discussão só venha a brilhantar a nossa reunião mensal do Breast Talks muito obrigado mesmo pela presença eu que agradeço gostaria de agradecer a presença de todos aos elogios pela aula do doutor Cícero e já deixar o convite para a nossa próxima reunião no dia 15 de dezembro nós estaremos com o doutor Eric Ocler e Alexandre Machac de Paris para falar sobre Composite Breast Augmentation certo nos vemos mês que vem um bom final de noite para todo mundo doutor Cícero boa noite tchau tchau boa noite obrigado um abraço a vocês todos se cuidem tudo de bom tchau 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 tchau